Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o JV e o Feu Batista, mais um vídeo buildão E galera, o Peck não tá nesse vídeo porque ele tá viajando Mas a gente gravou uns temas bem legais Pera aí, você tá vendo pra onde o Mike? Tem que falar Pra Marte, foi com seus parênteses todos os anos Se você gosta desse vídeo buildão, deixa o joinha galera Os temas foram Robô e Bola de Fogo Se inscreve no canal do Feu Batista e do JV que são muito bons e bora pro vídeo Bora Começou o tema galera, o tema é Robô, rapaz hein, Robô Galera Eu, eu Robô, eu Robô, entendeu? Eu Robô, eu Robô, como é que tá galera? A gente já fez nossa skin versão Robô Entendi E eu já tenho ideia que eu vou fazer aqui Não, não, eu faço o que quiser com o tema Robô Não, 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 eu tô Liberdade de expressão aqui, liberdade de expressão aqui Eu também faz isso agora, hein Não, 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 tem que fazer você Não, não, tem que fazer você E o Peck, o Peck tá aqui não, eu posso fazer o Peck Faz o... Não, não, faz o Peck então Que foi você Rapaz Eu já sei como eu vou fazer eu, hein Vou fazer o 3D Fazer o 3D Fazer o 3D, hein Vou fazer o 3D, hein Vou fazer o 4D, hein galera Vou começar a me avomitar aqui e o sol, o trovão vai cair Eu vou fazer em 5D, você vai tá vendo aqui Vai até sair pingo na sua tela Os caras tá empolgados, hein Os caras tá empolgados Vou fazer o holograma aqui Agora, tô vendo vocês pegarem tipo aquelas skin, tá ligando Que as pixel art Fica bom, feita Deixa eu ver galera Aqui vai tá bom, aqui vai tá bom Vou fazer uma make que é uma mistura assim, ó Ah, não fiz no centro, mas não tem problema não, não tem problema não Fazer uma make que é uma mistura assim, ó Rapaz, você ficou legal, hein galera Ficou legal Ah, Miguel, ó Miguel, já tô até usando a lá vermelha aqui, ó Tá preparado aqui, ó Pode tirar ele sem a mão, pode tirar ele sem a mão Vamos fazer o negócio aqui sim, galera Eu vou primeiro fazer a minha skin, depois colocar as coisas de robô É, eu também, eu também tô percebendo aqui, hein Tá difícil pensar o que eu vou fazer aqui De um jeito que Não atrapalhe De um jeito que eu viro um robô É, do jeito que eu viro um robô Porque virar robô, galera, não é fácil não, hein Falei um robô, vou lançar o filme do Servilado do Futuro, hein Vocês gostam? Não Eu gosto, hein, eu gosto, hein Tô usando, eu gosto, eu gosto C2 esse filme, hein Ela, tipo Eu, quando eu assisti, foi quando eu tava passando na Globo, cara Quando eu tava passando naquele Nossa, o cara é o cara assistindo Globo ainda Eu assistia, pô, quando eu era pequeno, 12 anos, então Rapaz Não, não foi um robô, não, Jorge? Eu, robô, tô ficando legal, hein Tô fazendo um esquema aqui diferente, hein, galera Ai, caraca Caraca, tá meio escuro, hein O que eu tô fazendo aqui? Deixa eu ver Hum, colocar umas coisas aqui bem legal Tem aqui uns Uns andesites, né Pra sombra usar a unha do robô Que virou o gotinho Aí, desvirou o gotinho Caraca Oh, tá ficando muito legal, hein Então a gente puxa aqui, galera Tá nada, ué Que tá nada Tá ficando legal sim, hein, filho Tá ficando legal sim Puxa aqui Puxa aqui Aqui, aqui, aqui Nossa Calma Caraca Puxa aqui o negócio Dois minutos, já que dá tempo de esperar? Eu consigo Eu consigo, eu consigo, eu consigo Eu também consigo, hein Eu também consigo É, dois minutos, eu tô fazendo muita coisa, hein Minha opinião Sim Tá tudo Isso aí, Batista Isso aí, Batista Ah, não sei pra que que tá fazendo dois, não Dá muita coisa Eu sei Eu sabe também, se tu não falar, ele me falou Cara, eu tô fazendo, eu não tô fazendo robô Tô fazendo meio que Android Não sei, não sei dizer Eu tô fazendo a Apple aqui, entendeu Nossa, que piada, hein Batista, engraçado, hein Cês tá vendo aí Cês tá vendo aí o cara mudando Cês tá vendo aí o cara mudando Cês eu vou fazer aqui pra baixo Caraca Vou ver o que eu posso fazer Com o braço aqui Ô, minha O meu tá, o meu tá bonito, hein O meu tá bonito O meu tá ficando legal, hein Deixa eu construir aqui a parte Vamos colocar a blusa aqui por cima Não, a blusa só enfeiurou Só enfeiurou Rapaz Aqui, aqui, aqui Deixa eu ver alguma peça importante Deixa eu ver que a galera Vão começar a trabalhar com as bandeiras agora Um minuto Ah, olho verde, né Da minha skin Ah, o cara tá fazendo a bandeira Até, até hoje Não sei mexer nessas bandeiras Eu aprendi É facinha, é facinha Se eu já tô ia aprender Qualquer um consegue, galera É, eu aprendi em 10 segundos aí Enquanto tá naquela tensão, sabe Eu demorei que eu aprendi Meio que tipo Na lambuja mesmo Só fuçando mesmo Na lambuja? Não é tão fácil assim não, galera É fácil não É meio que um código, né Meio que um código mesmo Caraca Eu esqueci, eu esqueci de um trem Esqueci de um trem Aqui Vou tirar aqui Fazer o cabelo por dentro Fica mais bonitinho Caracas Ô, meu não vai ficar legal Não vai ficar legal Meu vai ficar legal Caraca 20 minutos Esse aqui não tá um robô? Caraca Meu tá legal não Meu tá tão legal assim não, hein Meu tá tão legal E tá bom assim Vou ganhar isso aqui, hein, galera Confir em mim Olha o meu, galera Firmei com os dedinhos Eu terminei, hein Ah, o meu ficou bem simples, hein Rapaz Ah não Ah não Ah não, galera Isso aqui é super pop, hein Super pop, hein Pelo amor de Deus 10 minutos que você chamou robô 10 minutos Oh, pelo amor de Deus, hein Vou até tirar a unha aqui do robô aqui, hein Rapaz Ah não Ah, ficou bom, hein Ah, vou dar, vou dar o que, hein Tentão as máquinas aqui Vou apertar que esse robô funciona Ih, mexeu ali, hein, tô vendo Eu pensei que tinha mexido bem, bem, bem Ah, não, ah não Ah não, vou botar-me do outro lado Isso aqui ficou ok mesmo, hein Foi um robô Ok, eu quero ver o que já tá vendo Foi um atício, hein Ah, o meu ficou melhor de todos Tô ver Caraca, legítimo Ah não Ah não, galera Pelo amor de Deus Isso aqui é... Não, eu botei pouco, eu botei pouco, hein É, foi legal a ideia do robô dominando o mundo Mas, não é nada demais, né Nada demais, né Nada demais, eu botei pouco, hein Ah, não, isso aqui é super pop, hein Ah, galera Me perdoe aqui, tipo assim Robô, eu considero a seguinte forma Eu vejo uma coisa e sei o que ela é Já é um good Mas se eu olho pra ela Não sei o que é nada disso É super pop, ó Ó, ó Ui, Matisse Vou dar um good, hein Meu ficou bom, hein Meu ficou bom, hein Meu ficou bom, hein Porque sua boca é humana Ah, porque você não tem como fazer uma boca robô, não Ficou legal, hein Ah não, galera Ah não, hein Esse ficou legal Um okzinho Esse eu gostei Esse vou dar um ok, hein Que eu não gostei tanto, não, hein Esse daqui foi o levão Um ok, meu, hein Ok Nossa, o melhor Ah, não, galera Que horrível, hein Que que é isso aqui Eu não consigo imaginar É sério O cara tem duas horas e meia Pra fazer um negócio desse Né, o cara Acho que, tipo, ele constrói Nossa, caraca, hein Vou ganhar isso aqui Encontrei isso aqui, hein Olha onde está o robô Caraca Caraca Isso ficou good, hein Nossa, eu botei good Caraca Olha só Parece que ele tá vivo, mano Né, parece que ele tá, tipo Querer me matar com esses olhos, ele Nossa Caraca Ah, não dá pra gravar O Android, né, galera O Android, né Vou dar uma carinha aqui, ó Caraca Rapaz, hein Obrigado, hein Obrigado, hein Aê, aê, aê Aê, meu amor Aê, meu amor Aê, meu amor Essa cabeça fora do lugar, aí Eu também mereço ganhar, hein Ficou muito bom dele, engraçado, hein Olha, esse aqui ficou um ok, hein Esse daqui ficou um ok, hein Ficou legal, ficou legal É, ficou legalzinho Vamos ver aqui, o próximo Criiii, galera Que terceiro, cara Como é que tá, vou bater Você podia ficar em segundo ali, hein Piscadinho, hein Seria legal, hein Preciar ficar em segundo, hein Preciar mesmo, hein Preciar mesmo, hein Mais uma pra próxima, galera Galera, o tema é bola de fogo Já tenho ideia do que eu vou fazer Já sou eu bola de fogo, né Sou eu bola de fogo Foi eu, tia, tá Não, não Se fizer aquela música aqui Ou fizer algum funkeiro aqui Na construção Vai ser super pouco, tá Tive uma ideia do que eu vou fazer, galera Tive uma ideia do que eu vou fazer Caraca, a minha vai ficar interessante, hein Tô tentando pensar numa ideia Rapaz, galera O meu ficou interessante, hein Na minha imaginação tá muito da hora Na minha imaginação Nossa, imaginação, Mike Mas na minha visão aqui Não tá muito bom, não Ah, Mike Você vai ver o que é a imaginação O teu poder, hein Quando eu imagino uma coisa assim É legendário, hein Nem tem como competir, não, hein Rapaz Assim, assim Caraca, eu tô Mike, a minha imaginação agora Tá indo bem, hein Tá indo bem a sua imaginação? A minha imaginação no fit, céu Tá explodindo aqui Ó, vou aumentar mais uma aqui Pelo atrás, galera Pra Mike fazer 3D Eu cansei daqueles desenhos Meis simples agora Tô tentando me esforçar mais Esforçar não, né Tipo, botar mais amor No desenho Botar mais amor Você não tinha amor pelo desenho? Eu não tinha tanto amor assim, não Tô amando mais o desenho agora Boa, Mike Você é um cara romântico O que que tá, filho? O cara tem que saber amar, né Faz essa parte aqui Pra ficar meio que um 3D bonito Um degradê Olha Rapaz, galera Colocar aqui Colocar aqui atrás Tem que simbolizar aquela dobradinha Dobradinha É, tipo Quando você é muito forte Você meio que tem uma dobradinha Assim na costela Bom, a gente vem cá, galera Faz outra aqui Caraca Ô, meu Vai ficar muito da hora, hein Vocês vão entender O que que eu tô querendo dizer, galera Vocês vão entender agorinha Eu quero entender, velho Porque eu não sei Vai entender, vai entender Caraca Nossa Ô Nossa Tô muito feliz, galera Tô muito feliz Vou ver Caraca Um pra cá Agora puxa outro aqui Vocês vão entender Que que eu tô querendo Produzir aqui A gente puxa um pra cá Um pra cá E outro aqui, ó Boa Tô parecendo uma mão agora A gente vem cá, galera Ô, vocês vão ter que dar Legender no meu Vocês perdoam Ah, mas é que você não viu o meu aqui Vai ter que dar Legender Vai ter que dar Legender 2 minutos e 20, galera Sabe que dá tempo? Dá, né Dá de boa Puxa o pescoço aqui Caraca Caraca, galera Que da hora Vou pegar o olho aqui Olho azul, né, galera Sabe por que olho azul, né A galera tá triste Porque tá representando o meu, né A galera tá triste Porque você tá triste também Tá feio Deu um minuto Vai dar tempo, galera Vai dar tempo Vai dar tempo Caraca Aqui Agora eu tô triste Aqui Ô, Jotinha Não fica triste não Jotinha Agora o cabelo O Legendary Oi, pessoal Vocês vão para gravar o meu comigo Se o meu ficar ruim Ah, também depende, né Depende da circunstância, né Se tiver muito ruim Assim a gente para, hein Se eu bater isso, não Eu prefiro parar Porque continuar com essa dor É, continuar com essa brincadeira Aqui não dá Galera Meu, seu tá tão ruim assim Tá um pouquinho Vamos lá, galera Agora é só puxar aqui, ó Só puxar, ó Nossa Que da hora Pessoal Vocês estão começando a entender O desenho que eu tô produzindo aqui? Eu não tô bem, sabe Caraca, galera Que da hora E eu não tô acreditando Partico Caraca Meu mouse bugou Meu mouse bugou Vai ter que fazer uma bola? Não vai ter que fazer bola, não, hein Vai ter que fazer bola, não, hein Demorei muito pra fazer skin Ai, caraca Vai ter que fazer bola, não, hein, galera Vai ter que fazer bola, não, hein Chega no limite Chega no limite do mapa Faz uma bola, faz uma bola Faz uma bola, faz uma bola, faz uma bola Faz uma bola, faz uma bola, faz uma bola Faz uma bola Ah, caraca, não vai dar tempo Vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo Eu não quero fogo, eu quero fogo Caralho Ai, caraca, não Peraí, caraca Ah, não, galera, que raiva Caraca, velho, bugou meu desenho, hein Eu coloquei a partícula de fogo Virou lava, velho Ah, pelo amor de Deus, hein Fiquei triste, hein Super pulpa, super pulpa, hein Isso aqui é uma caixa de fogo, não? Ah, vou dar um pulpinho, hein A gente fez meio que um fogo em bitcoins Melhor que o meu Fiquei muito decepcionado, hein, galera Sabe o que eu fiz, o meu? Eu super sardinho levantando a rodinha que dama de fogo Ah, não Ah, não, galera, perdoe Esse aqui ficou muito feio, hein, não gostei, hein Dei um pulpo, dei um pulpo Não foi original, não foi original Mas o meu ficou muito legal se não fosse o fogo caindo, hein Olha Olha esse, cara, que copiou esse, cara Acho que o Gugão Que copiou vocês, hein O Gugão copiou vocês Esse cara representou uma outra ideia minha Ah, não, galera Oh, Legendary, hein Tem que dar um super Tem uma paca aqui Descrito aqui Ah, não, hein Vou nem falar nada Vou nem falar nada Quero ver o meu, hein Olha Nossa, que Gugão, mano Que Gugão? Mas deu um good, Matisse O Gugão foi good Que Gugão? Que Gugão? Ah, que Gugão? Que Gugão? As curvaturas aqui Isso aqui é um meteorito, né Um bola de fogão Nossa, que escuro Tem lava caindo, Matisse É que caiu o lava Eu ia colocar pra pesquisa Ah, véi Que droga, hein, galera Vocês viram, hein Vocês viram o que eu quis fazer, hein Super sadinha Ganhando uma bola de fogo, hein Ó Ah, não Ficou Ficou good, hein Ok É É Copiou a bola de fogo É, copiou a bola de fogo Gugão, Gugão, Gugão Fiquei triste, hein Queria fazer uma bola de fogo Bonita, hein Olha isso Ah, eu gostei disso aqui, hein Deu um good Ah, mas olha isso Ah, ficou literal, pô Uma bola de fogo Tá melhor que o meu Tá melhor que o Jotinha Filho, então, hein Ah, não, galera Que que é isso Que tem a ver com a bola de fogo Esse ficou melhor que o seu, Jotinha Não Que que isso aqui é a bola de fogo Isso aqui não tem nada a ver com a bola de fogo Tem não A bola É uma bola de trigo Pegando fogo Que raiva, hein Ah, não E MB, que que é isso É um ghast pegando fogo Ficou bom, hein Ficou bom mesmo, hein Vou dar good É o ghast Cuspi no fogo Bem interessante Cuspi na cara de bola Sim, pessoal, bem interessante Agora eu tô com medo Que o próximo é o meu Agora eu não quero nem falar com Opa, não Pupim Não gostei Eu dei pupa Eu não gostei não, hein Ô, ô, pessoal É, vamos botar aqui Agora, Jotinha, galera Vamos ver outra vez Se tá ruim Agora, hein Jotinha, me perdoa Acho que nem o super pupo Cê tá merecendo, hein Cê tá merecendo algo além, hein Cê tá merecendo Aquele fote-bã ali Eu vou te bão Vou dar um Parece um biscoito É, vou dar um pupo Não gostei não Vou dar um pupo Além, eu fiquei triste Comer, eu comer Era pra ficar lava pingando, velho Ah, eu fiquei em segundo Boa, Batista Cara Jotinha, que lugar você ficou? Eu tinha Eu tinha Tá aí, eu também Ele falou décimo segundo Décimo segundo Mas é isso, galera Espero que vocês gostaram desse vídeo aqui de buildão Deixe seu like Passa no canal do Fê Batista JV Que vai estar aqui na descrição E até mais, galera Tchau